Bom, meu nome é Sucilene, o meu nome na minha língua mãe é Ketcherã, sou do povo Caingang e hoje a gente está aqui na trilha para falar um pouquinho da mata, da nossa comida típica e um pouquinho das nossas sementes e o porquê, eu falo assim, que nós povos indígenas somos guardiões da floresta eu estou aqui hoje segurando o urucum, que é muito usado e também o algodão e aqui dentro tem o milho, dentro da cerâmica tem o milho roxo esse milho aqui está na nossa família há mais de 5 gerações eu falo assim, que é plantado por mulheres Caingang e eu falo assim, que com ele dá para fazer vários tipos de alimento aqui também a cerâmica, um pembeque, um pato, que está aqui e eu falo assim, e também falar da importância da matéria-prima também para a gente poder fazer essa cerâmica os cuidados aqui, eu falo assim, que é muito importante, por quê? porque hoje eu falo assim, que para a gente conseguir a matéria-prima se nós, povos indígenas, se nós Caingang não tivéssemos cuidado a gente não consegue ter mais ela para poder fazer a nossa cerâmica e isso é muito importante a gente também falar disso e estamos aqui dentro de uma mata, uma trilha que eu falo assim, onde foi florestada também eu falo assim, pela natureza, pelos passarinhos que aqui passam mas que a gente tenha o cuidado de não cortar cipó de deixar o mais rústico possível que é o da mata para que todo visitante que passa aqui que ele venha sentir que a gente não está destruindo mas que a gente está cuidando aqui pode ver que a gente rastelou, que a gente teve todo um cuidado mas que a gente não fique cortando cipó que a gente deixa a trilha do jeito que ela tem que ser meu nome é Omissada, no Tupi Guarani estou aqui para falar para todos que vão assistir esse vídeo um pouco da biodiversidade onde nós temos o prazer de mostrar para você o quanto que a gente tem que manter e cuidar da biodiversidade, da natureza assim como elas nos dão a sombra, o ar as frutas para os animais e falar um pouco sobre a questão igual a Suziane falou estou aqui, ela é uma caigang é minha esposa, sou guaraninha, ela é caigang hoje a dona Dirce não está aqui mas a gente vem fazendo esse trabalho com respeito a ela que é lá uma cuia que a gente sempre tem que ter um respeito com os as tijarui os tiramões que são da espiritualidade e falamos também que para nós hoje a agur que é a mata hoje é onde vocês podem estar contemplando também que tudo isso é em questão para nós a vivência, a sobrevivência primeiramente a gente fala de natureza a gente fala de animais para que isso que nós protegemos tudo isso que não é só nós que temos que fazer essa proteção mas assim como 82% do bio do biomas que estão hoje todo destruído devastação estão fora de terras indígenas de territórios indígenas hoje são 18% de floresta em pé e hoje estão contemplados estão dentro do território indígena e hoje para você ver 82% de toda essa devastação que não tem reflorestamento não refloresta mais e hoje que tem 18% do reflorestamento e matas caatinga mata ciliar tudo que está dentro hoje em território indígena que a gente preserva ainda porque tudo isso para nós é vida tudo isso para nós faz parte da espiritualidade não só como dos povos caigangue mas sim a gente falando de 325 povos indígenas existentes no Brasil 325 línguas faladas e tudo isso a gente preserva então a gente tem que ter uma consciência de preservar e manter a biodiversidade onde os animais estão cantando a Deroviai estão felizes e assim que a gente tem que preservar a Eveté e porãe tem a gente